Cara, nesse vídeo aqui a gente vai começar logo sem enrolação, porque hoje eu vou te ensinar o passo a passo que eu fiz pra receber um limite muito bom no cartão de crédito aí no Banco Inter. Pra você que tá aí frustrado com a Nubank porque ela demora muito liberar limite, demora mesmo, você tem que fazer vários passo a passo, inclusive eu já ensinei alguns aqui nesse canal, foi o que eu fiz pra também receber limite no cartão de crédito da Nubank. Ao contrário da Nubank, o Banco Inter diz que você tem que fazer uma coisa e você faz e realmente acontece de forma rápida, não demora muito. O processo foi bem rápido até, na minha opinião, na minha situação. Espero que pra você também dê super certo e eu vou te ensinar tudo o que eu fiz pra receber um ótimo limite no meu cartão de crédito do Banco Inter. Ah, e pra você que tá preocupado aí, ah, mas eu não tenho conta no Banco Inter. Banco Inter é um dos bancos mais fáceis de você criar uma conta, então é só baixar o aplicativo e criar sua conta aí e aí fazer esse procedimento que eu vou te ensinar aqui pra você ter um limite muito bom aí pra você usar como quiser. Bora lá! Bem, pessoal, pra iniciar eu quero logo mostrar pra vocês aqui, ó, em notificações que sim, eu recebi o limite pré-aprovado e foi ontem, ó, dia 27 de dezembro. Olha só a informação, agora você tem crédito pré-aprovado aqui no Inter. Então foi dia 27, as 3h59 me liberaram esse limite de crédito e se vocês perceberem aqui em cima, hoje, né, são 28 de dezembro. Então, um dia depois eu tô gravando um vídeo pra mostrar pra vocês que sim, tudo real aqui, a gente não trabalha com conteúdo fake, né? Enfim, o que que eu fiz pra que o Banco Inter pudesse me liberar esse limite, sendo que eu já tinha pedido o limite pra eles antes e eles tinham me negado? Eu fiz o procedimento simples que o Banco Inter informa que se você fazer, você aumenta as suas chances de você receber limite de crédito aqui nele, que foi o passo de investir por ele, ou, o primeiro passo que eu fiz, né, que foi esse aqui, eu vou selecionar aqui em cartões, eu vou logo mostrar pra vocês aqui o limite que tem disponível, ó, limite de 1.600, foi o limite que eles aprovaram pra mim, vou selecionar aqui e mostrar mais detalhe, e aí você consegue ver o limite de 1.600, que foi esse que eles liberaram pra mim, tá? E o que que eu fiz? Quando eles não me liberaram o limite de crédito pré-aprovado pra mim, me negaram, eu fiz o procedimento de criar o meu próprio limite, de construção do meu próprio limite, eu fiz uma aplicação mínima, num dia lá, eu fiz a aplicação mínima de 200 reais aqui no CDB mais limite de crédito do Banco Inter. Essa é uma opção bem interessante, porque nela você pode criar o seu próprio limite do cartão de crédito, e esse dinheiro que você vai fazer o seu limite do cartão de crédito, ele fica investido no CDB mais limite de crédito, rendendo 80% do CDI, é menos que 100% do CDI sim, mas enquanto isso, enquanto ele tá rendendo, você ainda vai tá utilizando ele como cartão de crédito, então isso aqui foi uma ótima opção. Eu fiz essa aplicação mínima aqui, eu não apliquei mais, eu fiz essa aplicação aqui de 200 reais, há alguns meses atrás, olha só aqui, pra vocês verem, né? Quando você selecionar essa opção, vai aparecer assim pra vocês, né? O meu é porque já tem o limite disponível ali, então não tem só essa informação. Quando é negado pra você o limite pré-aprovado, só aparece essa opção aqui, que é o CDB mais limite de crédito. Você vindo aqui embaixo, você pode selecionar investir e aumentar o meu limite, né? Selecionando aqui, você pode escolher aumentar, você pode selecionar aqui investir e escolher um valor pra você tá aplicando aqui, e esse valor vai tá investido, rendendo 80% do CDI, e você ainda vai conseguir usar como limite de crédito. Como vocês conseguem ver, eu fiz a aplicação de 200 reais, mas já está aí no valor bruto de 205 reais e 46 centavos, né? Então tá rendendo pra mim aí, eu fiz essa aplicação há alguns meses, eu ainda consigo usar ele como cartão de crédito. E outra coisa que eu fiz, que eles indicam também que a gente faça pra que seja aprovado mais rápido, foi ativar aqui o débito automático, né? Que é, no caso, todo vencimento da fatura, ele vai pagar automaticamente. O Banco Inter é um pouco diferente, não só no vencimento, ele já desconta automaticamente, mas caso você tenha saldo na sua conta do Banco Inter, quando você faz uma compra, ele vai pagar a fatura. Você faz uma compra no crédito e imediatamente ele paga a fatura, porque você tem saldo na sua conta quando essa função tá ativada, tá? Caso você não tenha saldo, então no dia do vencimento, você vai colocar um valor e ele vai descontar automaticamente pra você. Isso aqui o Banco Inter recomenda que você ative também, que isso acelera o processo de liberação de crédito pra você. E assim, o passo final foi eu fazer uma coisa bem simples, cara, que você também pode fazer, tá? Que foi eu tinha um dinheiro de eu pagar uma conta que vai vencer só daqui a um mês, tá? E aí o que eu fiz? Eu fiz essa aplicação, não faz nem 5 dias. E aí eu selecionei aqui investir, né? Eu já invisto por aqui pelo Banco Inter, se vocês não sabem, né? Eu já faço investimento aqui, né? Eu comecei com 300 reais, vocês que estão acompanhando aí o vídeo há algum tempo, vocês estão sabendo que eu tô montando uma carteira aqui pelo Banco Inter. E assim, resumindo pra vocês, eu peguei o valor que eu tinha, que era uma parcela que eu vou pagar só daqui a um mês, e eu fiz uma aplicação aqui na renda fixa. Eu selecionei aqui renda fixa e eu escolhi aqui o CDB liquidez diária do Banco Inter, que rende 100% do CDI, basicamente aquele rendimento que a Nubank já rende ali na conta sem aplicar em nada. Eu fiz essa aplicação aqui nele, tá? E eu fiz essa aplicação nele aqui e imediatamente, cara, cerca de 5 dias depois, eles me liberaram o limite, foi a última aplicação. Então, uma coisa que você pode fazer também, vai ver, você tem 500 reais de uma fatura, de um boleto, você vai pagar só no mês que vem, você pode aplicar aqui, tá? Nesse CDB liquidez diária e o resgate pode ser a qualquer momento. Então, se você precisar, sem precisar do dinheiro, é só resgatar, que você vai ter o seu dinheiro de volta, fora que ele vai estar rendendo aqui pra você. Então, eu fiz isso. Se vocês verem aqui na minha carteira, eu vou selecionar aqui em renda fixa. Vocês vão conseguir ver, eu vou abrir agora aqui o olhinho. Bom, olha só, aqui na minha carteira, na renda fixa, tem 1.809,52 reais. Só que eu fiz aqui uma aplicação no CDB liquidez diária de 1.600, já rendeu 4 reais, tá? Faz 5 dias que eu fiz essa aplicação. E aqui, o CDB mais limite de crédito, que rendeu 5,46, que foi aquele que eu apliquei lá, os 10 reais que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Então, um procedimento super simples, que o Banco Inter recomenda que a gente faça. Eu fiz e deu super certo aqui pra mim. Então, assim, é uma coisa que qualquer pessoa consegue fazer, né? Basta fazer isso. E, cara, é muito provável que você também vai receber aí uma notificação com o limite disponível pra vocês. Porque fazendo isso, você mostra pro Banco Inter que você tem disciplina e é fácil deles te liberarem limite fazendo isso, né? É muito simples. A Nubank também informa que se você fazer isso, ela vai te liberar limite de crédito. Mas o procedimento, o jeito com que a Nubank avalia o seu perfil pra liberar limite é muito mais complexo. É muito mais difícil de liberar. Mas ela sim libera fazendo esse procedimento porque aconteceu comigo também. Mas o Banco Inter foi questão de dias pra acontecer. Então, vale sim a pena. Vou deixar o vídeo onde eu falei só sobre CDB mais limite de crédito aqui, ó. Pra você assistir, porque eu acho que vale a pena. E esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Se você gostou dele, não se esquece de deixar o seu gostei. Se inscreve no canal também se você não tá inscrito. E, é claro, te vejo aqui no próximo. Valeu, tamo junto sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.